Olá! Muito bom dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Alô, interior do estado! 33 municípios do nosso interior recebem o Sinal da TV em Tempo, região metropolitana. Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Como é que tá todo mundo em Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Careiro, Manacapuru, Iranduba? Todo mundo recebendo o Sinal da TV em Tempo e todo mundo acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Bom dia pra você que está nas zonas da cidade, aqui da capital, zona leste, zona sul, zona centro-oeste, zona norte! Oi, zona norte! Tudo bem com vocês que estão aí do outro lado? Olá! Pra todo mundo que tá acompanhando o programa da comunidade e vai ficar conosco durante toda esta edição até 12 horas e 30 minutos. Estamos aqui e estamos contando com a sua participação. 3307-5950, 3307-3951 e 3307-3952. Pra quem é o beijo? Pra quem é o beijo? Pauline! Vem cá, Paulinho! Faz o que tu me prometeste ontem! Faz, Paulinho, o que tu me prometeste ontem que eu tô aqui esperando! Faz! Quero aproveitar pra mandar um beijo pra Thomas! Thomas! Thomas, você é lindo, você é gato, você não merece, Paulinho! Paulinho é uma pessoa que fica me ameaçando. Paulinho não é boa coisa! Paulinho não merece, tá? Um grande beijo pra todo mundo que acompanha o programa. Um grande beijo pra todo mundo que acompanha a TV em Tempo. Compra o meu relógio que é melhor. 10 horas e 58 minutos. Minha gente, sabe aquele dia assim que você acorda, não tem um batom decente, não tem um lápis decente, não tem um blush decente? Acabou essa sua vida de indecência. Acabou essa sua vida de não ter opção pra maquiagem e opção boa, opção de qualidade. Acabou! Porque agora você vai lá na 3 Elefantes e compra tudo do melhor, tudo do bom e do melhor em maquiagem. Porque a 3 Elefantes agora tá com um novo conceito de maquiagem. E você encontra tudo do bom e do melhor na 3 Elefantes, que fica na rua Guilherme Moreira, número 118, no centro da cidade. Você vai procurar a Jeane. A Jeane! A Jeane tá lá pra te dar consultoria, tá lá pra te apresentar os melhores produtos. E principalmente a Jeane tá lá também pra poder oferecer pra você que mora no interior do estado, produtos de qualidade pra você vender no interior. É, você sabia que a 3 Elefantes também fornece produtos para o interior do estado? E eles dão um jeito de entregar. Não se preocupa que a Jeane veio aqui na semana passada e disse que dá um jeito de entregar. Latica, Maybelline, Vult, todas essas marcas, essas grandes marcas que você já conhece estão disponíveis. Maxi Love, você tá vendo aí, ó, já estão disponíveis lá na 3 Elefantes da Guilherme Moreira. 3 Elefantes da Guilherme Moreira, você também pode ligar 3633-3604 e o 993-1385-67. Pra você fazer suas encomendas, você que tá no interior do estado, você que tá na região metropolitana, você que está aí num dos 33 municípios que recebem o Sinal da TV em Tempo, 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Claro, quem é telespectador do programa da comunidade, também leva o kit da 3 Elefantes pra casa. Dentro desse kit aqui, a gente tem batons Latica, tem uma colônia, tem uma bolsinha lenço umedecido pra poder tirar a maquiagem. Tem base da Ruby Rose, vários produtos, outros batons, máscara pra cílios, blush, tudo isso do bom e do melhor pra você, que é telespectador do programa da comunidade. Pra levar esse kit é fácil, 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Aprende direitinho, hein, Cris? Aprende direitinho, hein, Cris? Então aproveita e liga logo, tá? Você que tá acompanhando a gente, vamos pros destaques do nosso programa de hoje? A gente tá preparando... Opa! Opa! Ganhadora de ontem do nosso bolo da vovó Tereza! Olha, a Maria Nilda veio buscar o bolo de... O bolo nega maluca, um bolo de chocolate delicioso. Essa é a Maria Nilda, vieram aqui fazer pose, vieram buscar o bolo. Um grande beijo pra todo mundo que sempre recebe, sempre vem buscar os prêmios aqui do nosso Agora Premiado. E principalmente todo telespectador do programa da comunidade, que não deixa passar batido um Agora Premiado. Fica ligado! Um beijo, Nilda! Um beijo pra você e pra toda a sua família, viu? Estamos aqui conectados com vocês. Vamos lá, você que tá acompanhando o programa da comunidade, agora sim, saber o que nós preparamos pro programa de hoje. Infelizmente, tem muita ronda policial, teve muitas ocorrências de homicídio aqui na cidade. A gente destaca o primeiro, cabeleireira é morta com sete tiros depois de ter salão de beleza invadido na zona sul da capital. A zona sul tá um perigo, a zona sul tá perigosa, infelizmente. Nesse caso aqui, foi lá na colônia Oliveira Machado. E o marido dela, o marido dela foi morto há cinco meses. Tem cinco meses que ela perdeu o marido também, nas mesmas circunstâncias, também assassinado. E a gente vai trazer pra você informações desse caso aqui, da cabeleireira que foi morta com sete tiros, infelizmente. Vamos trazer também, pescador é arrastado pra campo de futebol e morto a tiros no São José 3, uma leste da cidade. Esse aí é o destaque que a gente acompanha pra você. Há 22 anos esse pescador tinha, foi arrastado e morto, infelizmente. Tá? Você vai acompanhar aí direitinho os destaques do nosso programa da comunidade e os destaques desse caso de polícia. Vamos trazer também, assaltantes invadem a empresa, despachante de veículos e fazem funcionários reféns. Foi na Avenida Efigênio Salles. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, continua ligado, que a gente vai trazer pra você também esse destaque de polícia, que foi um tormento. Foi um tormento pra você que tá acompanhando aí, ó. Um tormento. Eles ameaçaram funcionários, foi um susto pra quem tava passando ao redor. Foi um problema você que tá acompanhando aí o programa da comunidade. Continua ligado com a gente, que a gente tem mais destaque aqui no nosso programa, viu? 11 horas e 3 minutos, a gente continua aí acompanhando as buscas, os 9 menores, do Instituto Socioeducativo da Guimar Feitosa. A gente trouxe ontem pra você, que tá aí do outro lado, que 34 haviam fugido. No mesmo instante que a gente trouxe a notícia, já tinham conseguido recuperar uns 18. E hoje nós temos um número de 25. 25 foram recuperados e a gente ainda tem 9 foragidos, 9 menores foragidos. É destaque que a gente vai trazer pra você, que tá aí do outro lado. Vamos trazer também notícias do interior do estado, óbvio. Alô todo mundo que acompanha o nosso programa da comunidade em Parintins. Tadeu de Souza traz as notícias da ilha. Polícia procura dois homens que assaltaram uma loja de celular. É destaque de polícia que a gente vai trazer lá do nosso, da nossa ilha Tupinabarana, lá de Tadeu de Souza, que traz os destaques, principalmente Ronda Policial também, no Agora, Parintins, que começa logo depois aqui do nosso programa da comunidade. E ele já traz informações também aqui pro nosso Agora. Tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora, 11 horas e 4 minutos, no nosso programa da comunidade, que já começou. Vamos trazer a primeira notícia do dia pra você que tá aí do outro lado. Uma amazonense desaparecida, uma amazonense desaparecida. E a família busca apoio da polícia pra poder encontrar essa amazonense. Ela teria viajado pra Goiânia no fim de julho. No fim de julho, tem uma história nesse conto todo contado aqui pela família, reclamação da família, denúncia da família, tem toda uma história aqui. A gente vai ver a reportagem, depois eu volto pra conversar com você que tem do outro lado. Fica atento aqui, porque nesse angu tem caroço. Vamos aqui olhar, solta pra mim. A mãe mal consegue falar. O senhor nem dormiu, pensa que era uma novidade do meu filho. Desde o dia 24 de julho, ela não fala com a filha. Ela tá chegando domingo até hoje, não dando nenhum sinal de vida, assim. Que ela não passava toda hora que tava no celular, não ligando uma pra outra. Kelly Machado, de 22 anos, chegou a compartilhar em um grupo de amigos a foto do bilhete eletrônico que ela teria recebido de um homem para viajar. Ela foi pra Goiânia. Ainda postou uma foto dentro do avião, mas desde as 11 horas da noite do dia 24 de julho, não tem dado notícias. Ela nunca passou uma noite fora, entendeu? Ou dormindo na casa de algum amigo sem dar notícias. Sempre ela dava, quando não era pra mim, era pra mãe, entendeu? Então é isso que tá preocupando a gente muito mais. A família procurou a polícia de Goiânia, que começou a investigar o caso. O pessoal tá investigando nos aeroportos, ela desembarcou, né, lá, no aeroporto de lá. Mas daí ninguém tem mais, depois das 23 horas, ninguém teve mais nenhum sinal. Um boletim de ocorrências também foi registrado no Amazonas. A suspeita de tráfico de pessoas, mas o caso ainda é investigado. Olha, gente, a gente manteve contato com a polícia pra tentar descobrir o que foi que aconteceu com essa moça. E como você tá acompanhando aí, a família denuncia e entende, pensa ser um caso de polícia. Ela foi pra Goiânia, segundo informações dos parentes. Nós mantivemos contato com a família, né, a família que disse que ela foi pra Goiânia, né. E a gente manteve contato com a família, de novo, pra saber se a família tinha tido alguma notícia da Kelly Machado. E a família respondeu que ela acabou descobrindo que ela tá presa em Goiânia. A moça foi presa lá em Goiânia, ainda não se sabe o motivo. A família não quis dar essa informação pra gente, não sabemos ainda quais foram as circunstâncias. E muito menos qual é o crime que ela está sendo acusada, que ela é suspeita. Mas o que a gente sabe nesse primeiro momento é que a polícia de Goiânia informou pra família que ela está presa. Então aqui a gente questiona realmente quais foram os motivos que levaram essa moça a fugir pra Goiânia, a ir embora pra Goiânia e ficar tanto tempo sem dar notícia pra família. E agora a família recebe essa informação com muita tristeza. Imagina o prejuízo que vai dar. Sabe por quê? Porque a família vai ter que ir lá. A família vai ter que ir lá pra saber o que tá acontecendo com a parede. Quem é que vai abandonar a parede desse jeito, vai abandonar a filha e vai dizer não, não vou lá não, vai ter que ir lá. Vai ter que fazer cotinha com amigos e familiares pra comprar a passagem e tentar entender o que foi que a Kelly Machado, em que foi que a Kelly Machado se envolveu, ou envolveram a Kelly Machado, pra que ela tenha sido presa. Mas o fato é que ela está presa em Goiânia, segundo informações da polícia, e os familiares não quiseram informar os motivos dessa prisão. Que crime que ela está sendo acusada no caso. Mas o que a gente sabe aqui é que a gente realmente precisa manter essa informação. É preciso que os pais mantenham os filhos perto. Óbvio que todo mundo sabe que o pai criou filho pro mundo, tem que confiar na educação do filho, mas é muito importante que se saiba exatamente o que o filho está fazendo, o que a internet, qual é a rede social que ele está navegando, o que ele está olhando na internet. Porque, gente, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, aí me perdoem as autoridades públicas, né, me perdoem aí os órgãos públicos. Eu penso, e quem sou eu, né, pra pensar alguma coisa com relação a filho, porque eu não tenho filho, mas tenho parentes e vejo muitas amigas minhas passando, educando seus filhos, educando com muita honradez, com muito exemplo, mas eu penso que dentro de casa, é um negócio de muita privacidade pra filho, não dá, não. A privacidade, ela tem que ser vigiada, a liberdade, ela tem que ser vigiada. Porque quando o pai descobrir ou imaginar que o filho está envolvido com alguma coisa, ele tem que ter acesso à internet, tem que ter acesso às redes sociais, tem que ter acesso a todos esses meios de comunicação que levam as crianças e os adolescentes, os jovens, à perdição. Caso contrário, ninguém vai ter rede social. Se eu não puder saber quem são seus amigos e com quem você está andando, não tem rede social. Pais, hoje em dia, é aquela velha história, às vezes o pai educa o filho com tanto cuidado, educa os filhos com tanta propriedade, e os filhos se perdem pro mundo. Sabe por quê? Isso é psicológico, viu, minha gente? Os filhos, até a fase da entrada na pré-adolescência, os pais são os heróis. Os pais são os heróis. Quando eles saem da pré-adolescência e entram na juventude, os heróis são os amigos. Aquele amigo que desafia a autoridade do pai, consegue ir lá pra festa, que ninguém foi. Aquele amigo que está saindo de noite, que já tem carro, e pode dirigir pela cidade aí, mesmo sem habilitação. Esse é o herói, infelizmente. Porque o jovem, ele começa a ver essas ações com independência, com maturidade, e começam a admirar. E essas ações, que são erradas e que todo mundo sabe que está errado, começam a se referir, são referências para esse jovem, como se fosse uma pessoa ousada, uma pessoa que é admirada, uma pessoa que ninguém manda, e está errado. E é nessa hora que os pais precisam entender que não tem que ter privacidade. Não tem que ter. Sinceramente. Aí a gente espera aí contato até, porque a pessoa aceita muito bem críticas. Eu aceito crítica muito bem, mas... Isso é que eu entendo. O Ivan Nascimento está aqui dizendo que é das antigas, e lá em casa também tinha esse negócio de antiga. Lá em casa, quando eu era nova, ninguém... Quando eu era mais nova, né? Quando eu ainda sou jovem. Mas quando eu era mais jovem ainda, que morava com mamãe e papai, negócio de porta trancada dentro de casa não tinha. Até banheiro a gente trancava a porta, mas chega, olha, estou fazendo dois, ninguém abre a porta não. Mas não tinha negócio de ficar trancada dentro de banheiro, trancada em lugar nenhum, não tinha celular na minha época mesmo. Meu celular foi só na época que eu já estava com uns 15 anos, antes disso era só telefone de casa e pronto, acabou. Não tem essa história. O cara chega em casa, o adolescente, o jovem chega em casa... Não tinha não, faz tempo, viu? Faz tempo, faz tempo. O celular, acho que eu tinha uns 13 anos quando lançaram o celular. Faz tempo. Era do mob, mob eu tive, pager. O pager eu tive, tive mob, mas celular não tinha. E aí, o que acontece? O pai tem que olhar a mochila, tem que olhar o filho, tem que olhar caderno, tem que olhar tudo isso. Porque aí esse negócio de segredinho, olha só o que acontece. Aí o filho fica com o segredinho dentro de casa, quando se mete na enrascada, liga para quem para tirar da enrascada? Liga para o papai. Porque o amigo está na enrascada com ele, e o amigo não tira ele da enrascada. E se der sorte, o amigo ainda sai correndo, né? Sai correndo o amigo e fica só ele na enrascada, aí que vai ligar para o papai. Papai me tira aqui que fui preso porque estava no racha. Papai me tira aqui que estou aqui, eu estava com o pessoal aqui bebendo e dirigindo, e a gente foi detido. Papai é que resolve tudo. Papai é que resolve tudo. Aí a gente está apresentando o programa na maior seriedade do mundo. Olha, eu vou dizer para vocês, qual é o teu story? Diz o seu Instagram aí. Diz o seu Instagram. Vão lá agora, arroba Ivan Nascimento Oficial. Ele acabou de fazer um story no Instagram dele, dizendo que Marcelo Asmael é da época do Bip. A gente enfrenta cada coisa na dormida. Aí a pessoa faz story. Cinco da manhã, para tentar ver ali o pessoal que está acordado, conseguir motivação para ir malhar, né? Aí o diretor chega comigo e fala, que coisa mais sem graça aquele story que tu fez? Eu falei, mas Ivan, eu estava pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para poder conseguir malhar de manhã, que eu acordei cinco horas para malhar, fiz stories escuras ainda, né? Toda descabelada, desmilinguida. E aí eu tenho que aguentar ainda. Ivan Nascimento me tirando, me trolando. Porque ele foi fazer o curso da Chay. Chay, um grande beijo para a Chay, que é produtora de blog, produtora de blogueira e tudo que eu entrevistei a Chay aqui. Publicitária e produtora. Ela me corrigiu aqui. Olha lá, Ivan. Olha o Ivan agora. Ivan agora. Olha só a costa do Ivan. Ivan, você está no ar, tá? Bossal você está, né? Ele aprendeu que tem todo um caqueado, não é qualquer story não, viu? Tem toda uma técnica de story e depois eu pego o Chay. Olha aí, ó. Olha, Vanessa. Vanessa não sabe fazer story ainda. Tu sabe fazer story, Vanessa? Sabe nada. Diz aí, diretor, o que a gente chama agora? 11 horas e 14 minutos. Ei, me segue, gente. Me segue, tá? Arroba Marcelasmar. Arroba Marcelasmar. Arroba Marcelasmar. Põe aqui, por favor, para ver se eu ganho seguidor, gente. Porque o pessoal está difícil, viu? Depois assim. Põe a legenda aí. Arroba Marcelasmar. Põe todos os Instagrams que estiverem aí na rede. Quem quiser aí, vai. Arroba Marcelasmar. Arroba Ivana Cimento. Olha aí, sigam. Marcelasmar. Arroba Ivana Cimento Oficial. Coloca aí, coloca aí. Arroba Ivana Cimento Oficial. Jonathan, meu filho. Vai, aperta o arroba. Ok, já, tá? Marcelasmar, ok. Agora, Ivana Cimento Oficial. Coloca aí. Jonathan que está certo. Jonathan, nosso produtor, disse que ainda dorme com a mãe. Oh, meu Deus. Quantas ele tem, Jonathan? Jonathan que tem 18 anos. Está certo, é a mãe. Fique dormindo aqui embaixo da minha asa mesmo. Enquanto eu puder segurar aqui embaixo da minha asa, eu vou segurar. Cadê o Instagram do chefe? Arroba Ivana Cimento Oficial. Está aí, pronto. Está ótimo. A gente vai para o intervalo, minha gente, que eu vou catar. Sai daí, Jonathan. Não vem para cá falar nada, não. É verdade mesmo, você dorme com a sua mãe. Quem come do meu feijão, prova do meu cinturão. Ele vive provando o cinturão da mãe dele. Eu provei galho de goiaba da minha mãe. Eu provei fio elétrico da minha mãe. Deus me livre, gente. Agora, Ivana Cimento. Vou encerrar galho de goiabeira. Goiabeira novia que tinha lá em casa. Goiabeira verde. Galho verde, porque não quebra. E olha, eu vou dizer uma coisa. Vou encerrar aqui esse bloco. Vou chamar o intervalo com o ditado do filósofo Ivana Cimento. Fecha aqui para mim. Como é, Ivana? Diz aí de novo. Olha. Prepara o intervalo aí que eu vou encerrar aqui esse bloco com essa frase de Ivana Cimento. Lá em casa, só tem privacidade quem paga imposto de renda. Tá para ti? Tá? Porque senão não está se sustentando, minha filha. Não vai ter privacidade coisa nenhuma, não. Olha, Vanessa também está querendo. Sigam, sigam Goldin e Vanessa. G-O-U-D-I-M, Vanessa. Credo, gente. Vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Não sai daí, 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 não sai daí. Obrigado.